Bom dia, gente! Mais uma receita pequena. Me pediram para fazer um sabão líquido ou um detergente de babosa. Eu já fiz sabão em barra de babosa, tá? Então vamos ver se a gente consegue fazer isso à proeza aí hoje. Mas eu quero usar pouca soda e pouco óleo também, porque tem pessoas que têm medo de usar. Nós vamos começar colocando 500ml de óleo. O óleo está bem limpinho, graças a Deus. Não é óleo luco não, tá, gente? Reutilizar. E aqui eu tenho 100ml de água com 100g de soda cáustica. Coloquei nessa bacia grande, porque como é sabão, a gente não sabe como é que vai ficar o negócio aqui, né? Aumenta, diminui. Então eu já dissolvi a soda já para facilitar a gente. Botei nessa bacia grande aqui, ó. Fica pequena quantidade, mas como... Ó, já está até engrossando. E agora eu vou colocar álcool, mas eu não vou usar o álcool etanol, porque também tem muitas pessoas que não conseguem fazer uso do álcool etanol. Tem até a Anabel, que é da Espanha, ela falou, Andréia, eu tenho dificuldade. Se você puder fazer para mim um outro álcool, eu agradeço. Então tá aí, Anabel, pra você, ó. Eu vou colocar 200ml de álcool, 92,8. Aqui tem 150ml. Vou botar assim. Vou botar mais 50ml. E agora, gente, a gente vai mexer até ficar aquela pastinha, pra gente depois colocar a água quente. Tá? A gente tem que mexer bem, até secar bem esse álcool aqui. Ó, tá vendo como é que ele já está modificando? Ver se eu consigo juntar aqui pra lá. Ó, rapidamente ele vai. E vai evaporar mais rápido que eu botei o ventilador aqui, porque a temperatura aqui no rio está bem alta. Ó. Não, esqueçam de colocar a máscara, tá, gente? Não é porque não é etamol. Vai, enquanto vocês virem, assim, ainda úmido aqui. Tá? Ah, Andréia, mas e depois pra dissolver isso? Nós vamos colocar água quente. Se você achar que não consegue mexer, que pra bater, usa a batedeira, usa o mixer. Ah, não tem nenhum desse. Então, você vai ter que ir bem devagar. Não há problema nenhum. Você só tem que ir colocando a água quente, ó. Tá bem sequinho, tá vendo? Tá vendo, ó. Tem que deixar o álcool evaporar totalmente. O sumo da babosa já tá aqui, ó. Tá vendo? Eu botei a babosa com casca e tudo. Botei só 100 ml de água. Se necessário, tem mais água aqui. Tá? Tô ali com 2 litros de água. Deixa eu ver, olha aqui. Eu botei pra ferver. Eu quero bem, 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 bem quente mesmo, pra eu poder ir colocando aqui pra vocês. Vou colocando aos poucos. Ó, como é que tá? Tá vendo? Virou uma massinha. Se a gente quisesse brincar com ele, poderia brincar. Bem sequinho. Então, são umas pessoas que não gostam de mexer com etanol, que não gostam de usar muito óleo, que não gostam de usar muita soda, mas querem ter um bom sabor. Ó, eu vou lá pegar a água fervendo e já volto, tá? Voltei, gente. Tá parecendo até a paçoquinha, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. A água tá bem fervente mesmo. Vou colocar aos poucos e vou mexendo. Pouquinho. E vou envolvendo. Se a gente achar que dois litros de água fervente não é o suficiente pra se solver, nós podemos colocar mais, tá, gente? Não é o suficiente problema algum. Mas eu quero tentar dissolver um, dois litros de água fervente. E quero tentar fazer aqui na colher e não no mixer, pra poder estar ensinando, ajudando as pessoas que não têm. Mas, se eu não conseguir... Mais um pouquinho. Não tem problema nenhum, a gente pega aqui, ó. Dissolvendo, tá, dissolvendo aos poucos. Não vou colocar bicarbonato, não vou colocar sal. Tá? Eu vou continuar mexendo aqui. Tá? Tá? Eu vou continuar mexendo aqui. E o tempo todo, senão o vídeo vai ficar muito grande. Então, eu vou continuar colocando a água, mexendo. Até estar totalmente dissolvendo. E se eu achar, como eu disse a vocês, que devo colocar mais um litro de água fervente, eu irei colocar, tá? Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui. Olha quanta espuma, gente. Tanto pode ser um sabão, como pode ser um detergente, tá? Vou colocar dois em um. Eu vou continuar mexendo aqui e já volto com vocês. Gente, vou colocar mais um litro de água fervente. Tá? Como eu disse, se precisasse, eu colocaria. Gente, de volta com tudo derretido, assim, ó. Igual uma geleia, gente. Que coisa gostosa, ó. Então, aqui nós temos três litros de água fervente. Nós temos 500 ml de óleo. Nós temos 100 gramas de soda cáustica em escamas de 99. Mais 100 ml de água. E 200 ml de álcool. Álcool de mercado, não de posto. Tá bom? Então, agora nós vamos colocar aqui, eu vou mexer a babosa. Tá, gente? Oi, mamãe, mamãe. Oi, se que acontecesse isso comigo? Se precisar colocar, que eu acho que vai precisar, eu quero botar um pouquinho mais aqui, senão vai ficar grudadinho aqui. Eu já deixo água aqui, ó, gente. Vou colocar mais aqui, porque aqui eu coloquei só 100. Coloquei mais 200. Ou 300. Vou pegar uma colherzinha aqui pra gente ir. E aí Ah, André, mas se não ficar muito verde, gente? A questão aqui é que contém a babosa. É a babosa. Se você quiser que ele fique totalmente verde, você pode acrescentar aqui o corante. Coisa que eu não acrescentaria, não. Pra roupa ou pra detergente. Porque aqui eu tô vendo a qualidade do produto. Como ele vai ficar bom. A aloe vera nós sabemos que faz bem pra muita coisa. Inúmeras coisas, né? Então aqui agora a gente vai acrescentar água aos poucos. Pra gente ver agora aqui como a gente tem a densidade dele. Se você quer bem grossinho, se você não quer. Só que eu tô colocando agora água em temperatura ambiente. E a gente vai colocar ele como a gente quer. Tanto pode ser um detergente. Só que eu coloquei 800 ml de água, tá? Eu tirei 200 naquela hora, né? Eu já acho que agora que seria necessário uma batedeira pra gente poder ver como é que vai ficar. E tem mais. Se você, a gente terminando de colocar isso aqui, ó. Que tal uma geleia? Vocês estão vendo, né? A gente vai deixar descansar se quiser. Tá? Se você quiser. Vou colocar mais um liquidável aqui agora. Ó. Aí a gente deixa ele sem engarrafar, tá gente? Por quê? Porque se ele engrossar na garrafa, você não vai ter o trabalho de colocar novamente na bacia. Então deixa por uns três dias. Apesar de não estar com bicarbonato. Mas nós fizemos com álcool, nós fizemos com soda. Tem um período ainda de cura, né? Nossos períodos de cura. Olha como é que tem como a geleia, ó. Isso vai render. Então, no total aqui, nós temos cinco litros. E trezentos, e quatrocentos, mais o álcool, quinhentos. Vamos mexendo aqui. Vamos mexendo aqui. Vamos mexendo aqui. Então, gente, olha só. Se você for botar um sabão desses, dentro da garrafa, vai virar uma pasta. Então, aqui, ó. Pra você ver, essa nossa receita aqui, você pode transformar ela em pasta. Se quiser separar aqui, ó. Se transformaria em pasta. Uma pasta de babosa. Eu vou colocar mais um litro, gente. Ó, tá aqui, ó. Não preciso nem falar com a espuma, né? E eu vou fazer um testezinho pra vocês. Pra vocês poderem ver. Parece que quanto mais água eu coloco, mais... Mais vai rendendo. Vamos ver. Ó, vamos terminar de colocar esse litro aqui. Acho que agora vai ficar legal. Mas tô com a minha mãozinha cansada, gente. Quero me dar uma mão aí, não me dá ajuda. Dá ajuda aí, Maurício. Fica todo mundo aqui me olhando. Ninguém me ajuda, gente. Não, posso falar não que a minha filha me ajuda. Minha filha vai pegando água pra mim. Olha, gente. Seis litros de água. Já temos aqui no nosso sabão. Ou detergente de babosa. Coisa linda. Pode colocar pra vender, sim. Gente, aí todas as pessoas me perguntam. Quanto que eu boto pra vender, Andréia? Gente, quanto que você vê no seu mercado aí um sabão do mais baratinho, um litro? Você faz a média. Você é muito melhor do que aquele baratinho. Entendeu? Muito melhor. Muito, 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 muito melhor. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha como é que tá. Cabe aqui ainda mais um litro d'água. Que eu vou pedir a minha filha pra pegar pra mim aqui. Eu coloquei seis e aqui eu vou parar no sétimo. E a gente vai deixar ele descansando. Cubra, tá, gente? Bota uma cobertura, uma telinha, uma fraldinha, um pano. Se não tiver pano, põe saco. Tá? E aí depois, se você achar que der, colocar mais água. Manda ver. Mas só que, depois de descansar, o ideal é você colocar água quente. Eu vou colocar logo aqui. Gente, minha câmera tá lotada de vídeo. E toda hora ela tá dando uma paradinha. Então, por aqui vocês estão vendo? Tem sete litros como ele ainda está. Mas eu vou deixar pra que vocês deixem de descansar, ó. Daqui pode ser um detergente, como também um sabão líquido de babosa. Tá? Dois em um. Nós sabemos que aqui cabe mais. Tá? E se vocês forem colocar agora, vocês vão colocar água morna. Vão colocar de pouquinho em pouquinho. Água morna. Se vocês não quiserem também fazer o sabão líquido e nem o detergente, é só não colocar muita água e deixar ele como o sabão pastoso. Tá? Mas, ó. Só não tem cor. Mas espessura. Agora nós vamos fazer o testezinho da espuma. Tá? Vou colocar aqui a baciazinha. Baciazinha, ó. Ó. No chão. Vou botar um pouquinho aqui. Vou colocar a colher aqui pra não fechar. Eu gosto sempre de fazer o teste da espuma. Nem sempre consigo. Ó. Se detergente. Vamos ver? Eu lavo... Eu não sei vocês. Eu lavo assim, ó. Meu liquidificador. Eu coloco água. Coloco um pouquinho de detergente. Depois eu vou lá e vejo o que ficou. Por exemplo, meu liquidificador. Tá, gente? Eu aprendi a lavar assim. Eu vou dar... Dou aquela sacudidela assim. Isso. Vou colocar aqui dentro, ó. Pra não sujar ali. Ó. Saiu limpo nosso liquidificador. Limpo, 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 limpo. Certo? Pra gente ver aqui que não tem gordura, não tem nada. Agora vamos ver aqui se dá pra lavar roupa. Botar um pouquinho. Tem esse pão aqui. Que tá meio até durinho. De sujo. Tá aí a nossa prova de fogo. Agora ali eu aconselho a vocês. Com certeza. Cabe sim mais água. Mas fica a opção de vocês. Ali tem 7 litros. E meio. Vou colocar e meio. Porque tem 100 ml da soda. Tem mais 200 do álcool. E tem mais 300 da babosa. Então, um certo seriam 7 litros e 600 ml. Tá? Então aqui, ó, gente. Tá? Nosso paninho. Lavadinho. Até aqui a sujeirinha que saiu, ó. Nosso liquidificador. Ó. Tá vendo como é que saiu a sujeirinha? Nosso liquidificador está limpinho. Graças a Deus. Ó. Tá vendo? Então ficamos assim. Tá? E ali vocês vão colocar. Deixa eu colocar a bacia aqui de novo pra vocês verem. Como ele está. Vocês vão deixar. Porque nós usamos soda. Vocês vão deixar ele descansar. Aí você vai olhar e fala assim. Tá muito grosso. Aí você vai pegar um litro de água fervente. Ou de água quente. E vai colocando aos pouquinhos e mexendo. Como eu fui fazendo aqui. E você vai colocar a sua espessura. Eu vou colocar mais água. Tá? Tô parando aqui agora. Né? Pra mostrar a vocês. E também pra dar capacidade a vocês de escolha. Quanto a espessura do seu sabão. Porque eu quero ensinar você a aprender. Ou melhor. A fazer o seu próprio sabão. Tá? Hoje nós fizemos sabão de forma diferente. Não usamos o etanol. Como a Anabel pediu. Não usamos muita soda. Só tem 100ml de soda aqui. E ficou um ótimo sabão. Ficou um ótimo detergente. A espessura, ó. Ah, André. Essa não tem cor. Pode colocar cor. Não tem problema nenhum, não. Vai ficar lindo. Tá? Eu é que não quero colocar cor aqui, não. Porque eu quero vender como de babosa mesmo. Eu vou colocar. Já vou deixar descansando ali. Já vou colocar aqui. Na baciazinha. Sabão ou detergente de babosa. E vou botar pra vender. Tá? Vou esperar. Pra ver se vai botar um pouquinho mais de água. E sim, gente. Aquele detergente que eu fiz. Com 5 litros de coco. Vocês podem colocar mais 1 litro. 1 litro e meio. Porque o meu engrossou na garrafa. Eu coloquei. Aí ficou no ponto ideal. Então não dá só 5 não, tá? É a mesma coisa. Então a gente tem que ver direitinho. É melhor até que a gente não engarrafe. Eu botei na garrafa grande. Coloquei em garrafa pequena. Coloquei naqueles potes de detergente. Eu vou até mostrar aqui a vocês. Espera aí. Só um pouquinho. Pra vocês poderem... Olha, eu deixei até um aqui pra mostrar a vocês, ó. Esse aqui de coco. Tá vendo? Aí, pra usar, é só você sacudir. Tá vendo? Que aí ele vai ficar... Olha isso, gente. Como é que ficou grosso. Tá? Então se vocês quiserem colocar... Além dos 5 litros, podem colocar mais um. Tá? Ó. Mais um. Viu como é que ele ficou? Tá maravilhoso. Tá todo mundo gostando. Moleza todo mundo gosta, né? Porque aqui eu boto barato. Como eu faço pro canal. Então eu coloco cada um desse aí. Eu coloco 99 centavos. No máximo uns 50, entendeu? Então é só pra vocês saberem. Que esse de coco que eu fiz, vocês podem colocar mais um litro. Um litro ou um litro e meio. Mas é preferível colocar um litro pra não ficar ralo. E esse aqui, pra mim, ele ainda vai caber mais dois litros ainda. E se você quiser botar o corante, por favor. Gente, espero que vocês tenham gostado. Vai ter sequência, tá? Desse sabor aqui. É... Eu não vou falar. Não vou antecipar. Tá? Porque eu tô com todas as minhas formas ocupadas. Eu tô esperando secar sabão pra poder fazer receita. Entendeu? Então, vamos esperar só um pouquinho. Se ficar sem vídeo esses dias aí, é porque aqui no Rio tá... Assim... Não é nem Rio 40 graus. É Rio 50 graus. Então eles demoram mais pra ficar pronto. Tá? Então até lá, ó. Beijão pra vocês. Amo vocês. Desejo que Deus sempre esteja no lar de vocês. Abençoando vocês a cada dia mais e mais. E muito obrigada por tudo. Por me acompanhar. Por... Por mandar mensagens. Por chamar minha atenção. Tá bom? Amo vocês. Tchau. 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 Tchau.